Música Voltamos com o seu Aqui Tem, o seu programa de vendas Ó, agradecido a tua companhia, a tua audiência Semana nova, novo ano, a primeira semana do ano E o primeiro sábado também Tô aqui na sua televisão Pra te falar de Castelinho Material de Construção Cê sabe, né, que tem a facilidade na hora de você pagar Tem o parcelamento também O melhor atendimento da cidade E tem um serviço, gente, que foi lançado no ano passado Que é um sucesso, que é o Castelinho Express Como é que funciona, viu? Você vai assistir agora Bota aí na tela Beleza, mano, quebrou a torneira da Pia logo agora, bicho Ainda bem que tem o Castelinho Express Basta ligar ou passar um zap para o 994869796 Nem que seja uma torneira Mas consulte as taxas de entrega Viu? Já chegou Sua entrega, meu patrão? Esse Castelinho Express entrega rápido em toda Manaus Chama no zap 994869796 Você viu aí que é fácil, rápido, comodidade, tranquilidade Quebrou a torneira, queimou a tomada aí É só entrar em contato Emerson, tô precisando de parafusos O que você tá esperando? Liga pra gente Castelinho Express chega rapidinho aí na sua casa Quatro lojas pra melhor te atender Eu tô aqui na Grande Circular Na ZL Tem duas lojas, viu? Tem a loja em frente à Delegacia E outra loja aqui em frente ao Shopping Cidade Leste Onde você vai fazer todas as suas compras Aqui no Castelinho, viu? Que vai encontrar o quê? Mas o que eu encontro no Castelinho? Primeiramente Você que ainda está terminando A reforma da sua casa Você tá precisando de porcelanato Olha o tamanho desse porcelanato De R$ 1,20 por R$ 1,20 Quase do meu tamanho, hein, Pagarrui? Olha aí, ó Esse porcelanato Você encontra ao metro quadrado dele O precinho, ó De R$ 141,10 No dinheiro à vista Você só paga R$ 126,99 No dinheiro R$ 126,99 Um metro quadrado No dinheiro, no Pix E também tem esse outro modelo No branco Esse tem um detalhe, né? Um detalhe que faz toda a diferença aí Já imaginou esse porcelanato Aí na sua sala Ou no seu quarto? Também temos o branco aqui Que também tá custando R$ 126,99 Um metro e vinte por um metro e vinte Um metro quadrado No dinheiro à vista Só R$ 126,99 No Castelinho tem tudo Tem também todos os produtos Que você tá precisando Aí para o seu banheiro As cubas Em porcelanato Você encontra aqui A pia em porcelanato Você encontra aqui Vários modelos Cores que você precisa Tá precisando mudar Você sabe que no Castelinho Você tem Agora olha a quantidade E a variedade De pisos Revertimentos Porcelanatos Que você encontra Aqui nessa loja Produtos que você vai colocar Aí no seu quarto No seu apartamento E tem uma promoção Aqui ó De revestimento Esse aqui é o 32 por 56 Ele custava R$ 43,00 Você só vai pagar R$ 34,99 Olha aí ó Só R$ 34,99 No dinheiro No Pix Pra você retirar Na loja Tem de R$ 32,99 Esse revestimento Pra você que tá terminando A sua obra Ou vai começar logo A obra De R$ 32,99 Esse no branco Você só paga R$ 37,99 Tem de R$ 33,99 Todos esses modelos aqui ó Estão com uma promoção Aqui no Castelinho Material de Construção Em todas as lojas E pisos Para a sua entrada Sua garagem Entrada da sua casa De R$ 28,99 Nesse modelo aqui Tem de R$ 29,99 E outros modelos Outros tamanhos também Do piso Que você tá precisando Pra sua área externa Você encontra no Castelinho Material de Construção Tô falando pra você Que a maior variedade Em pisos Revestimentos Porcelanatos Você encontra aqui no Castelinho Material de Construção Tem cliente vendo aí ó Os produtos aí Os pisos Que você encontra hoje sábado Lembrando que hoje sábado Você pode fazer suas compras Até 5 da tarde Hoje E durante a semana De segunda Até sexta-feira É de 8 da manhã Até 5 e meia da tarde E hoje sábado Até 5 da tarde E amanhã domingo A loja não funciona No Castelinho tem também Olha só as novidades Gente No Castelinho tem as mesas Com cadeiras Você que tá precisando Tem gente que mudou o ano Comprou nova Nova casa Comprou um apartamento E tá precisando de tudo novo É sempre bom ter tudo novo Vida nova Novo ano E produtos novos É bom demais E aqui no Castelinho Essa mesa aqui ó Com as cadeiras acolchoadas Olha o detalhe da cadeira Gente Super confortável Com 4 cadeiras Olha o precinho Só 1.700 reais Esse valor Você paga à vista Ou no Pix Tá bom E aí No cartão de crédito É um outro valor Mas à vista Você paga só 1.700 reais Tá barato aqui No Castelinho Material De construção E à vista também Você tem essa outra opção Com essa mesa E essas cadeiras Super confortável Sabe de quanto À vista No dinheiro Tá bom Ou no Pix 1.750 Os acessórios Que você está vendo Aqui na mesa Você compra separadamente Que também tem No Castelinho Material De construção O centro de mesa A fruteira O jogo americano Os pratos Os acessórios Para a sua cozinha Olha só a quantidade De produtos Que você encontra Aqui no Castelinho Material de construção Tudo isso É aqui no Castelinho Tô nessa loja Que fica aqui em frente Ao Shopping Cidade Neste Aqui na Avenida Grande Circular Pra você fazer Todas as suas compras Essa mesa em madeira Com as cadeiras Esse conjunto aqui A vista No dinheiro Tá custando 620 reais Não é que dá Pra você comprar Não é que dá Pra ter aí Na sua casa Só 620 reais Você encontra Esse conjunto aqui Os acessórios Você também compra No Castelinho Agora Vida nova Novo ano Né Semana nova O primeiro sábado Do ano Eu estou aqui Pra te dar Uma super dica Pra facilitar A sua vida Na hora Da sua limpeza No seu apartamento E também Na sua casa Você sabia Que no Castelinho Tem produtos Pra facilitar O seu dia a dia Olha só Você encontra Aqui a parafusadeira Portátil Aqui no Castelinho Material de construção Precinho dela 146,60 Só isso 146,60 Aí vem um kit Aqui ó Que você encontra Nesse combo Nesse kit profissional Essa parafusadeira Portátil Só 146,60 Pra você fazer Aqueles pequenos reparos Você precisa ter Uma parafusadeira Portátil Aí na sua casa E aqui no Castelinho Você encontra Emerson tem mais? Tem Nós temos o vaporizador Portátil Aquele pra você Quando for viajar Tem gente que viaja Agora em janeiro Aproveita para ir Para uma viagem especial Com a família E aí levar ferro É demais Olha aí Levar ferro É demais E aqui Olha aí Você encontra Aqui o vaporizador Portátil Que está custando Aqui no Castelinho 338,99 Que você também Pode passar No seu cartão De crédito Também E mais Você encontra Aqui Esse reservatório Isso aqui é bacana Para limpar vidros Para você ter Aquela limpeza Bacana aí Na vidraça No vidro Enfim Você vai comprar Esse aqui Coloca o produto E aí você vai Para a limpeza Sabe de quanto gente? 62 e 50 Aí você diz assim Tem mais? Tem Nós temos o robô Que vai facilitar A sua limpeza A sua vida Você encontra aqui Vou te falar uma coisa Pense num rapazinho Que vai ajudar A te auxiliar Na limpeza Da sua casa Esse robô No Castelinho Custa 797 e 50 Pode parcelar No cartão? Pode, deve E agora Então chega Compre o seu robô Para você ter Na sua casa E o aspirador Automotivo Também Esse nesse tamanho Você só paga 122 e 99 Tudo isso É Castelinho Material de construção Onde você encontra De tudo para a sua obra Reforma E construção E produtos Que vai facilitar A sua vida Beleza Mano Quebrou a torneira Da Fia logo Agora Bicho Ainda bem Que tem um Castelinho Express Basta ligar Ou passar um zap Para o 99486 9796 Vem que no Castelinho Tem 4 lojas Hoje sábado Até 5 da tarde Te esperando Para você comprar Nesse programa Muito especial Primeiro programa Do ano Aqui tem Aqui tem facilidades Aqui tem dicas Aqui tem compras E muito preço baixo Intervalo comercial Daqui a pouco Eu volto Não sai daí não Que eu volto Com mais dicas Para você De volta Com a que tem O seu programa De vendas Agradecida A tua companhia A tua audiência Afinal de contas Nada melhor Que começar o ano Economizando Eu estou aqui Com a Diele Aqui diretamente Da Biodental Porque tem lançamentos Tem novidades Para você Aproveita Manda mensagem Para todos os amigos E família Dizendo assim Está no ar Biodental Com muitas promoções Para começar o ano Maravilhosamente bem Né Diele Tudo bem? Bom dia Isso mesmo Muito bom dia Para você E para todos Que lhe assistem E vamos de lançamento Vamos Olha aí Na sua tela Atenção Muita atenção Para você Que vai aproveitar Esse janeiro Para viajar Com a família Já Já está preparando As malas? Pois é Então antes Dá uma passadinha Aqui que nós temos Essa dica Para você Temos o kit travel Que está apenas R$ 97,90 E ele vem super completo Ele é muito compacto Vem com a escova Vem com o creme dental E também com os intradentais Que no caso Substitui o fio dental Você fecha ele Põe na mala Põe na bolsa E você está equipado Para o seu dia a dia Sua viagem Para ser maravilhoso Aí você diz assim Escovas Tem? Temos Sim temos E temos uma variedade De cores Todas elas Em altíssimo nível Para todo mundo aí Que usa faceta Que tem gengivite Ela é muito macia Emerson Eu costumo dizer Que ela trata Que ela trata com muito carinho A sua gengiva E faz uma limpeza completa Temos também O raspador de língua Ele vem em duas unidades Ele serve Perfeitamente Para você limpar Fazer a sua limpeza Matinal Sim Tem também O kit promocional Do fornecedor Que esse preço Somente nós temos Olha esse precinho Emerson R$ 39,90 Apenas Vem o creme dental E a escova E temos uma variedade De sabores Para você Pronto Aqui na Build O endereço está na sua tela Acorda gente Vamos para as ofertas E promoções Que tem muito mais Para você Isso mesmo Dona Olga Vai lhe explicar Tudo sobre promoção Claro que ela está aqui Feliz ano novo Amiga Tudo de bom Para você Olha o sorrisão Olha o sorrisão Para você não perder Essa oportunidade De ter o melhor produto Que aqui temos Isso mesmo Nós estamos com Esse porta comprimido Aqui Que ele está saindo Por apenas R$ 4,90 É uma coisa Que você pode utilizar Na sua bolsa Esse tem um diferencial Que ele é um pouquinho maior Então você que toma Muita vitamina Eu quero tomar Ômega 3 E um complexo vitamínico Esse vai caber Perfeitamente Para 7 dias da semana E mais uma reservinha Então ele tem Esse precinho Super especial Aqui na Biodental Que é apenas R$ 4,90 Maravilha E tem mais Tem mais Isso Nós temos Essas esferas Que elas são Terapêuticas Elas estão aí Numa super promoção Por apenas R$ 7,50 Elas são ótimas Para aliviar o estresse Também para fazer Massagem Então são bem bacanas Tem aqui Uma variedade De cores E você tem que Garantir a sua Principalmente Agora Que você está Começando o ano Está dizendo assim Esse ano Eu vou malhar Esse ano Eu vou cuidar Da saúde E esse ano Eu vou cuidar Também do ar Onde eu respiro Na minha residência Na minha casa E apartamento Olha essa dica Isso mesmo A gente sabe Que as síndromes Gripais Voltaram com tudo Só hoje Eu falei de virose Duas vezes Então a gente está Com uma super promoção Nos umidificadores Nós temos Em três tamanhos Diferentes E o umidificador Aqui O menor De 2,3 litros Ele era 145,90 Ele está saindo Por apenas 130 reais O tamanho médio Ele era De 195,90 E está saindo Por apenas 180 reais E o tamanho Grande Ele era De 215,90 E está saindo Por 200 reais E esses valores Você também pode parcelar E tem mais Isso mesmo Nosso nebulizador Ele além de ser Super compacto Ele também está super compacto Para o seu bolso Ele está saindo Por apenas 140 reais Está vendo aí É biodental Viu gente Você diz assim E as promoções Que a gente ama A gente gosta Está aí Na sua tela Para você aproveitar Hoje sábado Até o meio dia Durante a semana Também Domingo não funciona E amanhã não funciona Domingão E durante a semana Você sabe Que tem que ter biodental E atenção Muita atenção Que ofertas temos Isso mesmo Além da promoção Dos umidificadores Nós continuamos Com a promoção Aqui das máscaras Comprando uma Você ganha outra Na hora Sai cada uma R$19,90 Essas máscaras coloridas E nós também temos A outra promoção Que é da máscara branca Que está saindo Por apenas R$10 Ela era R$14,90 E agora a caixa Com 50 unidades Está saindo A R$10 Olha só gente Você diz assim Rapaz Tantos produtos Na promoção Claro Por quê? Porque começamos o ano Maravilhosamente bem Primeiro que eu estou aqui Na biodental Com elas Para te dar essa super dica Mais um ano Amiga Com muitas promoções Dicas Principalmente para todo mundo Que está se preparando Para voltar a estudar Pessoas que passaram No vertibular E vão começar a estudar também Então os produtos Encontra aqui Sim Você acadêmico da saúde Tem que saber Que aqui na biodental Você tem 5% de desconto É só você informar Qual é a sua faculdade E você ganha o seu desconto Na hora No débito No crédito Pode parcelar Então aqui é o melhor lugar Para os acadêmicos Encontrarem o que precisa Com preço bacana Feliz ano novo Diele Tudo de bom para você Boas vendas Bons negócios Amém Que esse seja Um feliz ano novo para você E para todos Do interior do Amazonas Que lhe assistem muito Né Emerson E a nossa capital Que é enorme Pronto É isso Amiga Tudo de bom Mais um ano juntos Para mostrar para todo mundo Os produtos Novidades Que essa loja tem Que essa empresa tem Isso mesmo Porque isso foi só um pouquinho Tem muito mais promoção Aqui na nossa loja E no nosso site Lembre que As nossas compras Acima de 200 reais O frete é grátis Para qualquer lugar de Manaus Então corre para cá Que tem muito mais Do que isso que você viu É biodental Senhoras e senhores Agora eu vou fazer o seguinte O Aqui Tem Continua Com mais dicas Na sua televisão Vamos comprar Olha aí Você sabia Que dá muita sorte Aproveitar o primeiro sábado Do ano Para fazer compras E olha só Onde eu estou Estou aqui Na Prado Som Essa loja Nova loja Que fica Aqui no Efigênio Salles No Parque Mall Onde você vai Encontrar Essa maravilhosa Loja Recheadas De promoções Para você Aproveitar Em todas as lojas Viu Mas essa loja Aqui eu estou te esperando Para você aproveitar E fazer suas compras Tem a facilidade No pagamento E logo de cara Você tem Esses produtos Aqui que você está vendo Na sua tela São os produtos De higienização E de perfumaria Para o seu carro Você que trabalha Também Com os postos De lavagens Você tem que Vir aqui na loja Aproveitar Conhecer os produtos Que eu tenho certeza Que você vai comprar Vai comprar Neste sabadão Porque Pradoção Você sabe Tem promoções Para você Para aproveitar Essas férias Esse Esse fim de semana Maravilhoso Olha só Pega Rui Mostra aqui Está logo na entrada Essa caixa térmica De R$ 69,90 R$ 69,90 De 32 litros Mas também Nós temos Essa caixa térmica Também De R$ 59,90 Essa aqui É de 12 litros De 12 litros R$ 59,90 E você encontra Também Essa caixa De 32 litros De R$ 69,90 Aí você vai encontrar Aqui também Gente Uma mega promoção Que a Bárbara Está chegando Bárbara Chega mais Bora acordar Gente Chegou o dia De comprar Chegou o dia De economizar Chegou o fim De semana Também De muito som Não é isso É isso aí Gente A caixinha é recarregável Com entrada Para microfone Pen drive Bluetooth A partir de R$ 149,90 E você pode parcelar Esse valor no cartão Até 10 vezes Sem juros Está vendo Olha que maravilha Para reunir a família Os amigos Olha aí Sabe de quanto Só R$ 149,90 Pega Bluetooth Bluetooth Pen drive Entrada para microfone E ela ainda tem Esses LEDs Aqui na laterais Olha aí Que bacana Gente Olha aí Olha aí Mostra aí Pega Rui Rapaz A festa Está garantida Aí na sua casa É só chegar na loja Essa promoção Está em todas as lojas Todas as lojas Da Prada Pronto Gostou dessa caixinha Viu E você aproveitando O fim de semana Com a sua família Só R$ 149,90 R$ 149,90 Para você Começar a festa E você Estou linda Essa Aí você diz assim Acabou Claro que não Vem comigo Bárbara Porque aproveitando Também O fim de semana Aproveitando As férias Da garotada Aí na sua casa Estão fazendo barulho Estou vindo daqui Viu Os curumim Guria Tudo gritando De férias Nem pense em voltar As aulas agora Que eles não vão gostar Não Agora Você quer ter Uma animação melhor Na sua casa Nós temos produtos Também Isso aí Tem entretenimento Para a família Tem o bingo Tem a dama Tem o xadrez Tem aqui o ping pong E tem os cones Aqui para os pais Fazerem uma atividade Diferente com os seus filhos Que estão em casa De férias Pronto Está vendo aí Na Prado tem Você gostou Vem que na Prado Tem agora Tem mais promoções Para você Meu amigo E minha amiga Emerson fala de promoções Para o meu carro Temos Começando pelo som Do seu carro É isso aí O MP3 da JBL Gente Um ano de garantia Ele está de R$199,90 Tapete universal 4 peças Ele está de R$29,90 Lembrando que você pode parcelar esse valor no cartão Sem juros Tá bom? Olha aí R$29,90 o tapete universal Correto Muito barato Demais Aproveita Pronto Hoje é sábado Até que horas a loja funciona A loja funciona até as 21 horas Pronto Aqui no novo endereço Isso No Efigênio Salles Parque Mall Nessa nova loja Loja linda Repleta de produtos Onde você vai comprar Faz o seguinte Compre o kit Meu amigo Olha aí Compre o som MP3 Para o seu carro Olha aí JBL E aproveita Compre logo o tapete Tem gente com o tapete rasgado Desde o ano passado Isso não é legal Isso não é bacana Não é legal Não é higiênico Também né Pronto R$29,90 Isso aí R$29,90 Vamos aproveitar a promoção Gente Ela falou Tá falado Agora Bárbara É o seguinte Forma de pagamento Forma de pagamento A vista Pix Ou cartão de crédito Ou débito Amém Fechou Gente Seguinte Olha o tamanho dessa loja Mostra Pega Rui Olha a quantidade A variedade de produtos Que você vai encontrar Emerson Tem produtos para a minha casa Temos Claro que temos Temos uma linha De eletros domésticos Onde você vai encontrar Nadio Mansell Passando aqui É o nome dele mesmo Depois eu mostro para vocês Olha aí A linha completa de produtos Para você deixar a sua casa Equipada Linda Emerson Vou casar Então passa aqui Na Prado Som Tanto no centro da cidade Praça 14 Como nesta nova loja Certeza que você Vai amar Onde? Aqui na Prado Som Até 9 da noite Que você vai encontrar Os acessórios também Que você precisa Para o som da sua igreja Dá uma passadinha aqui Entre em contato com a gente Segue as nossas redes sociais Prado Som Tem tudo Tem tudo que você quer E você precisa Vai por mim Viu gente Melhor sábado Primeiro sábado no ano A melhor coisa É comprar Então Compre, 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 compre E o Aquitem continua Senhoras e senhores Com mais dicas Na sua televisão Só que agora Eu vou nesse clima Nesse ritmo Pro intervalo comercial Mas daqui a pouco A gente volta Não sai daí não E o Aquitem Continua na sua televisão Agradecendo a tua companhia A tua audiência E você dos quatro cantos da cidade Muito obrigado Estamos juntos Nesse primeiro programa De 2024 Muito obrigado pela companhia E pelo carinho aqui Com Emerson Santos Agora senhoras e senhores Vamos falar de educação Principalmente esse novo ano Você tem os projetos Tem os planos Que vai fazer uma academia Que vai mudar de vida Você sabe que a mudança Começa agora Porque o futuro é hoje Eu estou aqui com a Magna Collier Porque semana passada Nós demos uma dica Falamos de um conhecimento Falamos de um caminho Para você E foi um sucesso Muitas ligações Também alunos Também E hoje não é diferente não Magna Tudo bem? Bom dia Bom dia Emerson É um prazer estar aqui Fazendo parte desse programa É com muita alegria Que a gente vem trazer Boas notícias Para a população de Manaus E principalmente Para você Que pensou assim Ah esse ano Vai ser diferente Então comece agora Porque tem gente Que diz assim Ah não O futuro está distante Amanhã eu faço Não é Magna Tem muita gente Que vai pensando Hoje não é Emerson O futuro é hoje Gente Vocês não podem perder Essa oportunidade Essa oportunidade Ela é ímpar Você tem que sair aí Você que está nos assistindo Aproveitar Divulgar Essa notícia Tão importante Na área da educação É o Pro Jovem Urbano Um programa Do governo federal Em parceria Com a prefeitura De Manaus Por meio da SEMED Então Nós estamos aqui Apresentando Todo o material Inteiramente grátis Para todos esses estudantes Que é O ensino fundamental A qualificação profissional E a participação cidadã Ou seja O seu exercício Da sua cidadania A importância De trabalhar Pelo outro Emerson Isso é muito importante Então Eu vejo Que a gente está Oferecendo Dois arcos Importantíssimos Que é o de Arco de acolhimento O arco de alimentação E o arco de saúde A gente precisa muito Cada esquina Temos uma farmácia E a gente precisa De profissionais Realmente Qualificados Porque você sabe Que hoje O futuro já chegou E no futuro Ninguém aconsegue Uma vaga Sem ter o ensino Fundamental É precioso O nome já está dizendo Fundamental Então No arco de alimentação O aluno vai sair Habilitado Em ser Cozinheiro auxiliar Chapista Ou chapeiro Ele vai ser Um maker empreendedor E ele vai ser Um repositor De alimentos E hoje Todo dia Tem inauguração De supermercado Não é Emerson Então E já no arco de saúde Ele vai sair Como auxiliar De hospitais Hospitalar Ele vai sair Como trabalhar Em laboratórios Ele vai poder Se trabalhar Ser balconista De farmácia Enfim E toda a habilidade Que um médico Ou um dentista Pode oferecer A esse jovem Você está vendo A oportunidade Que você tem De realizar O teu sonho Aí você que diz assim Por algum motivo Você parou de estudar Você não concluiu O seu ensino médio Essa oportunidade É única Para você Últimas turmas Então dá tempo De você Começar hoje Em menos de um ano E três meses Termina Termina Um ano E três meses Porque as aulas Já estão em andamento Estamos finalizando Essas vagas Temos duzentas vagas Olha Foi uma chuva De telefonemas E muito importante Seu programa Tem uma grande audiência E isso faz com que Chegue ao alcance Da população Eu fico muito maravilhada Olha, Emerson Outra novidade É a sala de acolhimento infantil Ótimo Às vezes as mães Não tem com quem Deixar seus filhos Ou os pais Poderá levar seus filhos Temos duas pedagogas Para cuidar E zelar Dessas crianças Enquanto o pai Se dedica A educação Você está vendo aí Que é um projeto Que pensa em você E também em toda A sua família Aí você diz assim Totalmente grátis Inclusive Todo o material Totalmente Totalmente grátis Paga nada Nenhum cinto Nada, nada Só a sua presença E outra coisa Você pode também Sair do seu emprego E ir direto para a escola Lá está seu jantar Quentinho servido E para a criança também Que ele estiver acompanhando E só para você ter uma ideia Tem uma escola Bem perto de você Atualizada Nós temos uma lista aqui Das escolas Que estão nesse Pro Jovem Urbano Oportunidades que você tem De realizar o teu sonho Até de crescimento Onde você trabalha Ah, eu não trabalho Eu não estou Não concluí o ensino fundamental Então aproveita Essa oportunidade Para você concluir E também ter Uma profissão Que isso é importante São dois certificados São dois Dois certificados Olha, lá na zona sul Nós temos o Vicente de Paula Que fica lá no morrinho Ali do Japilândia Na zona norte Nós temos o Heleno Nogueira Que fica ali A caminho do Via Norte Nós temos a escola municipal Sérgio Augusto Pará Bittencourt Que fica próximo do Manoa Novo Israel Muito fácil para você conseguir Atende todos esses bairros Todos esses bairros Todas as zonas Tem uma escola Lá na zona leste Um Nós temos o Francisca Pergentina Enquanto que Na zona oeste Temos o Rodolfo Vale E Para finalizar Nós temos o Cleonice de Menezes Que fica lá no João Paulo Então todos A disposição ainda Podendo Garantir a sua vaga Mas estamos finalizando Viu Corra para garantir a sua E a idade Que é Isso Que é importante Tem gente perguntando Já Meu Deus Será que eu posso Será que com a minha idade Eu posso fazer esse projeto Olha Especialmente Nessa edição Estamos atendendo Jovens E adultos Entre 18 Até 45 anos Olha que maravilha Maravilhoso Qual a oportunidade Ímpar Para essa Para essa população De Manaus Gente Por favor Nos procurem Com muito carinho Serão recebidos Tanto na escola Quanto aqui na sede Do Pro Jovem Ok É isso aí Você está vendo aqui Os telefones Entre em contato com a gente Para você tirar todas As suas dúvidas Na verdade Tiramos todas as suas dúvidas Você que está nos assistindo Assistiu o sábado passado Está falando assim Eu quero Eu vou fazer Porque a educação Traz o conhecimento O conhecimento Traz a liberdade Traz a libertação E também traz O teu crescimento Então vai por mim Pessoa que foi alcançada Pela educação Somos Somos alcançados Por essa educação Gente Olha Nunca é tarde Eu mesmo Fui ingressei na faculdade Com 39 anos E estou aqui Para receber todos vocês Sei dessa dificuldade Presente em minha vida E quero dar Essa oportunidade Para vocês Nós já temos Engenheiros Médicos Muita gente Trabalhando No mercado de trabalho Passaram pelo Pro Jovem E isso é uma alegria Muito grande Quando eles vêm Nos visitar Maravilha Conhece alguém Ou você está precisando Concluir Então chegou a oportunidade Chegou a nossa chance A nossa vez Ano novo Vida nova Transformação A palavra correta É transformar As vidas Transformação de vidas Transforma Venha transformar A sua vida conosco E você se dará muito bem Vai conhecer Uma nova metodologia De carinho e amor Para você ganhar Seu conhecimento Maravilha Olha Vou falar um negócio Para vocês Eu amo estar aqui Com a Magna Com toda a sua equipe Pessoas maravilhosas Com uma energia Altíssima E conhecimento Traz isso A educação Traz isso A gente tem que Oportunizar sim A gente tem que Libertar muita gente Desse mundo do crime De roubo Muita coisa errada E eles vão ter A sua garantia De sua educação E seu emprego Honestamente Garantido Garantido Bem garantido Tá gente Amém Feliz ano novo Amiga Tudo de bom Para você Para toda a sua equipe Um ano repleto De muita educação E libertação Sim Isso sim A gente está tendo Uma procura muito grande Por isso que eu recomendo Novamente Que venha garantir A sua vaga no Pro Jovem Urbano Manaus Tudo grátis Para você Quer saber mais? Olha esse recadinho aí Em busca de concluir O ensino fundamental E garantir uma profissão O Pro Jovem Urbano Tem vaga para pessoas De 18 a 45 anos Pais Oferecemos uma sala De acolhimento Para seus filhos Enquanto você se dedica Aos estudos Descrições gratuitas Via QR Code Link E a nossa equipe Vai até você Nos bairros Pro Jovem Urbano Construindo caminhos Transformando vidas Realização Prefeitura de Manaus E Governo Federal É isso gente Você viu aí Entre contato agora Plantão especial Nesse sábado Pro Jovem Urbano Está te esperando Amiga Feliz sábado Tudo de bom para você Ótimo fim de semana Muito obrigada Pela oportunidade Isso me deixa muito feliz Em divulgar esse programa Porque ele é um programa Feito com amor Venha transformar sua vida É sobre isso que estamos falando Senhoras e senhores Intervalinho comercial Daqui a pouco A gente volta